diferença boa, mas vai ter sim, mano. Porque fazer sem delay, eu acho que não dá não, velho. 10 min, 10 min eu acho que já não tem necessidade, mano. 10 min, acho que a safe já fecha antes disso. É alguma coisa assim, eu tenho que verificar lá. Mas eu vou fazer de um jeito que, mano, pro cara dar goxa, ele vai ter que ficar bem antenado, tá ligado? E dependendo também, é que eu não posso falar agora, né? Mas dependendo também do jeito que ele der goxa, ele já vai se fuder já, mano. Já vai cair. Enfim. É. O que mais vocês têm de dúvida aí, mano? O que mais vocês querem que eu fale, que eu conte alguma coisa e tal? 4 meios de sub garantidos. Vai ter MVP? Vai ter MVP. Vai ter MVP, com certeza. O cara que mais matar, seja da dupla, um dos dois que mais matar da dupla, vai ter sim o MVP. Para mim, brear para os dois. Tamo junto, é nóis. Vai ter algo relacionado a P1? Tá de brincadeira, né, Adrenige? Pode ter, ué. Se eu quiser o champ para o campeonato, você pega um carro lá e fica atropelando a galera. Vai ter MVP escolhido pelo chat? Não, mano. A gente acha que não vai fazer dessa maneira, não. 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 Cara, não tem graça nenhuma isso, cara. De verdade mesmo, velho. Vai ser só na cidade? Vai ser o mapa inteiro, mano, do GTA, velho. De cima a baixo. De norte a sul. Quantas quedas? Padrão, mano. Seis quedas. Seis quedinhas. Vai poder chitar? Rapaz, poder você até pode, né? Mas se você cair, você vai tomar um estralo grande, eu acho. E não é nem meu, hein? Da comunidade. Que as cartas serão postas na mesa, pessoal. Tô zoando. Não vou falar assim também, porque... Né? É complicado isso aí de... Essas coisas aí, mas enfim. Acho que 15 quedas seria a melhor. O que é isso, cara? 15 quedas? A gente poderia acabar com a melhor hora da meia-noite. Mas, mano, o básico vocês já entenderam, né? É... É... 80 times, 40 duplas. Tá, galera? Então, mano, temos dupla de tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Temos várias duplas do Complexo, várias duplas da Cidade Alta, várias duplas do Hype, várias duplas de outros servidores também que não são esses três, que eu não sei exatamente o servidor, tá ligado? Mas são facções, assim, que tem nomes lá nos servidores e tal. E tem, mano, uma fanbase grande, tá ligado? Então... Da hora também, a gente amou a galera. Que não tá nesse polo aí dos servidores maiores, assim, o CDA, o Hype e o Complexo. E... Boa, mano. Não entendi. Os três vão ser liberados pra todo mundo. Mano, os três vão ser liberados só pra quem tá no... Só pra quem tá no... No campeonato, tá? Os três, a princípio... A princípio, vão ser liberados só pra quem tá no campeonato. Aí eu vou ver como tá funcionando. Por exemplo, mano, liberamos os três só pra quem tá no campeonato. Tá... Tá... Rapaziada, não tá batendo horário. Tá sendo muito ruim. É... O... 80 times, 40 duplas. 80 players, 40 duplas. Foi mal. Não tá batendo horário. Os lobbies tão estartando, sei lá, com 20 pessoas, 30, 40 pessoas. Aí eu vou ver alguma coisa pra trazer a rapaziada, tá ligado? Aí eu não sei ainda se eu vou fazer por indicação. Ou se eu vou chamar um rapaziada que queira mesmo entrar lá pra jogar. Aí eu vou pensar como é que eu vou fazer nos treinos, saca? Pra gente... pôr mais gente pra treinar lá certo e tal. Porque, mano, o que que acontece muito em treino, velho? As pessoas entram muito pra zaralhar, tá ligado? Quem não vai jogar, mano, os caras querem ir pra trocar o tiro deles lá e foda-se, mano. Então, acaba que pra quem tá treinando é muito ruim, mano. O cara chega lá, às vezes tá em live e ele não vai treinar mesmo, não vai jogar o campeonato, então ele vai lá e vai te dar gosto pra te matar e te prejudicar, pra você ficar fodido lá, esperando o próximo lobby e tal. Ou só pra fazer graça pra aparecer ele na sua live. Então, mano, esse negócio é complicado, galera, mas eu vou alinhar isso com todo mundo que vai participar amanhã. Inclusive, se você vai participar e tá no chat aí amanhã, eu deixei um recado lá no Discord, me confirma se você vai conseguir participar da reunião, que a gente alinha isso tudo certinho também, porque eu sei como é que é essas paradas, então eu não quero que ninguém passe dor de cabeça quanto a isso, né, galera? Quantos caras campam? Mano, 10 mil reais é um valor, assim, irrisório, tá ligado? Obrigado, rapaziada? É um valor que não é muito alto, principalmente em comparação com o que já teve. É um valor mais, assim, pra gente fazer o negócio acontecer ali e vocês têm que... Caralho, velho, deu um branco. Só isso, tá liso? Tô liso. Rapaz, fala pra vocês que eu tô liso, viu? Nossa senhora. Pensa num trem... Pensa num trem caro, pessoal. Pensa num negócio que você precisa investir um dinheiro pra fazer acontecer, viu? Jesus. Não, mas enfim, mano, eu tô fazendo com esse valor porque é mais pra gente fazer dar uma movimentada, é mais pra chamar atenção e virar os holofotes pro projeto do Goat, que como eu falei, vai ser um servidor posterior a isso que vai vir. E aí sim, mano, quando vier a gente vai em busca de premiações maiores, campeonatos maiores, e até chegar na meta, chegar num propósito que eu tenho, que é fazer um presencial de Battle Royale mesmo, sacou? Eu acho que seria um negócio foda, mas, mano, é uma estrutura, assim, que seria, assim, surreal, surreal mesmo. De tudo, né? De qualquer coisa. Porque só de computador pra fazer, mano, sei lá, no mínimo 80 computador, no mínimo, sei lá, 60 computador só de cara pra jogar. Então, mano, é um negócio que é bizarro, tem que pensar muito, tem que trabalhar muito ainda. Eu acho que é um sonho que a gente tem que correr lá pra alcançar ainda, pra chegar nele. Mas é um negócio que, com certeza, assim, tá em mente já e, quem sabe, no futuro próximo aí a gente já faça acontecer, né? MVP vai ter passeio de L em BH? Que isso, cara? Vou falar lá no dia da live. Galera, o MVP está convidado para vir para BH com passagem pago e tudo mais para darmos uma volta e vivências aqui. Ah, o Bara vai jogar? Não sei se o Bara vai jogar, mano. MVP vai ter um ano de compras no BH. Tá vendo? Já fiz um 4x4 inicial no Malan House, aqui na esquina. Coisa boa, pô. Pessoal guardando o campo de Roblox e Minecraft. MVP vai ganhar o dia da cachaça com o Pedrinho. Vai ter troféu? Não, não vai ter troféu, mano. Não vai ter troféu. Primeiro lugar é 10k+, passeio com ele no Pedrinho BH. Isaac, obrigado pelos 12 meses, irmão. Tamo junto. Beijo no coração. Valeu aí. É nóis, só agradece. Vai ter anel para o vencedor. O que é isso, cara? Tá louco? Quem já vazou que vai jogar o campeonato aí, mano? MVP vai conhecer o Gustavo Lima. Contratar um programador bom? Mano, estamos com um programador excelente, galera. Não sei se vocês conhecem, mas se chama o Ranch. Meu querido parceiro Wellington. Ele foi o fundador do Cush, desenvolvedor, mano. Pra vocês terem ideia, ele é um dos caras aí, se não for só ele, o cara que criou o FPS on 5M, mano. E muito mais outras coisas aí, tá ligado? Então, mano, o cara realmente pica e tá ele e mais dois parceiros trabalhando juntos pra tá acontecendo tudo da melhor forma aí, tá ligado? É sério? Eu não sabia disso. É sério, mano. Ah, pronto. Ah, eu tô mentindo, cara. Vou até te dar um VIP aqui, ó. Tá vendo? Eu faço o seu nome aqui nessa live e você manda uma dessa. Nossa, até vazou, cara. Pedro K vai jogar? Vai, Pedro K vai jogar. Confia. Cara, quem falou aí? Quem vazou já que vai jogar o campeonato? O cara inventou o FPS on. Mano, esse cara é pica. Ó, voto da Nike? Mas, ó, voto você nem vai jogar, cara. Para de meter bait, cara. O voto você falou que vai jogar? Tô zoando, cara. Ele vai mesmo. Ele vai jogar mesmo, tá? E se ele não tiver falado, eu vou matar vocês, tá? Ó, voto da Nike também, galera. Vamos jogar assim o campeonato. Opa, confirmada. Ó, voto TZ e da Nike. Não sabe nem se passar. Vai ter duo na Night G. Ele vazou. Adal e Escobar. É, isso eu vi no Twitter também. Vamos jogar, Adal e Escobar. Da Underground, Dual Dice. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein, mano. Obrigado aí pela presença. Tamo junto. Ameaçando viewers. Levei pro Twitter. Que isso, cara? Me quer? Joga? Não sei. Tá aí no chat, pô. Pegando pra ele aí se ele vai jogar. O surfista vai jogar? Será? Não podemos falar ainda. Vamos esperar. Audaz também. Não vazou. Audaz? Vai representar a Mostoró. Me quer você jogar? Me quer. Você vai jogar, me quer? Ou não? Coloca Lock and Fusion. Ele mete no meio do campo. E um QAP. Fuso a buceta. Que isso, cara? Voou. Eita. Vai trocar o link pra poder jogar ele. E o Nimei Kod. É Tuzinho, né? Pra os 9. Tamo junto, irmão. Beijo no coração. É nóis. Eu só agradeço. Se o campo é domingo agora, os treinos tinham que ser abertos no máximo terça-feira. Não, mas vai ser esse mesmo, meu TH. Vai ser aberto terça-feira. Até então. Ia ser amanhã, tá ligado? Só que eu tô definindo alguns pontos ainda. E eu acho melhor. Deixar tudo pra terça-feira. Enfim, não sei. Quem sabe amanhã já começamos já, né? Vou ver certinho. Kurika e o Gabi vazaram. Os irmãzinhos vão ser duas. Irmãzinhos vão ser duas. Não vaza minha dupla. Vai ter teaser terça-feira? Eita. Deixa eu ver quem quer essa dupla aqui. E você tá confirmado? Você nem tá confirmado, amigão. Seu nome só tá aqui só. Você não tá confirmado não, amigão. Você tá fazendo teaser aí, ó. Você não tá nem confirmado, amigão. E aí? E aí, mano? Como é que é agora? Vou só desocando. Valeu, Cartago. Tamo junto, irmão. Só agradece. Vamos pro react. Você tá falando há muito tempo. Eu acho que você deveria descansar. E aí está. É isso aí. E aí